Música Foi assim que tudo começou Um viajante, tropeiro, foi a meio Cansado da jornada, parava pra descansar Acampava as velas Música 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 Boa noite a todos Quero cumprimentar nesse momento O governador do estado de Mato Grosso Mauro Mendes, seja bem-vindo mais uma vez No nosso município, governador Cumprimentar de uma maneira Muito especial a primeira-dama Do estado, dona Virginia Mendes Seja bem-vinda Cumprimentar a minha esposa Priscila, obrigado pelo Companheirismo Cumprimentar de uma forma especial Um membro do Ministério Público Aqui, representado Na pessoa do Dr. Marcelo Mansur Estendo meu cumprimento A todos os integrantes do Poder Judiciário Também, comentar de uma forma especial A Dra. Marina Cumprimentar aqui O nosso deputado federal Juarez Costa E deixar Agradecer a você, Juarez Pela parceria Cumprimentar o deputado federal Neri Geller Deputado federal José Medeiros Seja bem-vindo Ao nosso município também Cumprimentar aqui Os deputados estaduais Xuxu Dandolim Seja bem-vindo Xuxu aqui Ao nosso município Deputado Neninho Tem serviço prestado Também Seja bem-vindo Cumprimentar aqui também Deputado estadual Tiago Silva Seja bem-vindo Tiago Cumprimentar aqui também O delegado Dr. Claudinei Deputado estadual Cumprimento também O secretário De estado De movimento econômico César Miranda Secretário estadual De meio ambiente Doutora Maure Seja bem-vindo Doutora Doutor Piero Doutor Cabelo Que tinha visto o senhor Seja bem-vindo Grande parceiro Muito obrigado Pela presença Cumprimentar aqui Os prefeitos Da região Que confirmaram a agenda E que alguns Eles estão chegando O Fábio Gabur De Altaquari Prefeito Silvinho De Araguainha Prefeito Humberto De Ponte Branca Rodenvon De Ribeirãozinho Antônio Leite Prefeito Tesouro Prefeito Bolinha Lado de Ibiratinga Claudinei De Alto Carças Cumprimentar também O prefeito Beto Lado de Ibiratinga E em nome de vocês Eu cumprimento Os vereadores Que fazem presente Dos respectivos municípios De vocês E de uma forma especial Cumprimentar Os vereadores De Alto Araguaia Na pessoa Do nosso presidente Vereador Jorge Antônio de Belo Quero dizer a todos vocês Que é com imensa alegria Que recebemos E acolhemos Todos vocês Todas as autoridades Para participar De um evento Dessa magnitude A fábrica de celulose Que pretende se instalar Em nosso município E na nossa região Trará Governador A prosperidade Para todos nós Araguaenses Aqui em toda a nossa região Vejo que é de muita importância A parceria Do Poder Público Municipal Em ajudar E investir E fazer com que Atraia investidores Para o município Desde que assumimos O mandato Eu Juntamente Com o nosso prefeito Vice-prefeito Freu de Fraga Temos trabalhado Em pro Desse acontecimento Quero aqui Agradecer A uma pessoa Muito especial Ao Gilberto Pelo companheirismo Gilberto Pela amizade E por essa parceria E nos colocar À disposição Enquanto estivermos À frente do Poder Executivo Para que possamos Estreitar ainda mais Essas parcerias Em benefício Do povo de Alta Araguaia Nossa administração Não vai medir esforço Temos certeza Que esse será Um dos maiores investimentos Que está prestes a acontecer Em nosso município E virá muitos mais Por aí Governador Quando Assumimos O município de Alta Araguaia Enfrentamos muita dificuldade Com uma queda de arrecadação Muito brusca Devido À ampliação Da malha ferroviária E o ponto final Da ferrovia Ter se deslocado Para o município De Rondonópolis O município De Alta Araguaia Como se diz Em outras línguas Entrou para a UTI E nós Naquela época Juarense Quase desistimos Chegamos a cogitar De diante Dessa dificuldade Mas graças a Deus Tínhamos Pessoas Companheiras Do nosso lado Que nos deu força Para a gente Continuar lutando Em prol Do nosso município Enquanto os muitos Correram Por conta Da queda Da arrecadação Nós enfrentamos E estamos colocando O município Nos verdadeiros Trilhos Do progresso Digo ainda Que várias pessoas Nos paravam Na rua Muitas vezes Com lágrimas Nos olhos Dizendo Meu filho Vai embora Meu marido Vai embora Porque aqui não tem emprego Aqui não tem oportunidade Isso para nós Foi muito difícil Desde quando nós assumimos Mas aqui hoje Nós estamos fazendo O que tem que ser feito Para nós mudarmos Essa realidade E eu não canso Aqui De dizer que Essa luta Para chegar nesse momento Não foi fácil Tivemos vários obstáculos Né Gilberto? Lembro das nossas idas A Brasília A capital federal Para lutar Atrás de certidões Junto à Agência Nacional Das Águas A Lutorga Lembro de nossas idas A capital do estado Para resolver Peculiaridades Na Secretaria De meio ambiente Lembro também Da nossa ida A São Paulo Para a apresentação Desse projeto Para o então eleito E hoje atual Governador Mauro Mendes Então não foi fácil Cumprir todos esses papéis Para chegar num momento Como hoje Quero cumprimentar Aqui Nosso anfitrião Que o prefeito Gustavo Desculpe aí Governador Eu não sei Porque ele é o nosso Anfitrião hoje Aqui Muito bem Representado Aqui Com a presença De muitos prefeitos Vereadores Em seu nome Da sua esposa Quero cumprimentar Aqui todos Os prefeitos Aqui da Nossa região sul Quero cumprimentar O nosso governador Do estado Governador Mauro Mendes Primeira dama Dona Virgínia Cumprimentar Aqui Nossos deputados Pederais Quero cumprimentar Aqui primeiramente As mulheres Em nome Priscila Primeira dama De Alto Paraguai Em nome da Virgínia A primeira dama Do estado Mato Grosso Tem que estar aqui Ao lado do seu marido O nosso governador Mauro Mendes Que teve que se desdobrar Hoje em várias audiências Para poder Priorar Esse compromisso Com o Alto Paraguai Vamos fazer parte De tudo O que está se projetando E que vai se tornar Num curto espaço de tempo Uma realidade Estamos falando Do maior projeto Do país Hoje Estamos falando De 12 bilhões De reais De investimento Estamos falando De 8 mil Empregos Durante A aplicação Desse projeto Estamos falando De 4 mil Empregos Diretos Então não é Uma coisa Qualquer Eu me lembro Quando virei Prefeito Aquela vontade De Deus E do povo De Sinop Lá em 2008 Foi feito E dia 1º De janeiro De 2009 Assumi Uma prefeitura Senhoras e senhores Boa noite A todos Boa noite Gente Boa noite Com alegria Boa noite Certamente Importante Para todos vocês Para todos nós Mato-grossenses Quero cumprimentar Cariosamente A cada Junta A Secretaria De Meio Ambiente E teremos que cumprir Muitas formalidades legais Importante Dentro do rito Que devemos cumprir Para que se licenciem Projetos importantes Como esse Que hoje Que hoje Será apresentado Cumprimento A minha esposa Virgília Cumprimento Também Aqui A esposa Do nosso Prefeito A Priscila Em nome delas Todas as mulheres Aqui presentes Cumprimento Dos nossos Deputados Federais Aqui Juarez Derigueller O nosso Senador O deputado Agora Mineiros Nossos Estaduais Aqui presentes Chuchu Damorim Nenim O nosso Deputado Claudinei Tiago Silva Aqui presente Quero cumprimentar Também O nosso Empreendedor Que representando O grupo Empreendedor Ex-senador Senador Gilberto Velga Seu nome Todos os Empreendedores Toda a equipe Que trabalhou Esse projeto Tão importante Que será apresentado Aqui nessa noite Cumprimento Também O juiz Vieiro Mendes Representa O judiciário Importante Presença Nessa audiência Pública Doutor Marcelo Mansur Representa O Ministério Público Riscal Da lei Nesse momento De licenciamento Tão importante Nós temos Que dar A licença Nós temos Que autorizar Para que os Empreendimentos Socorro Para o bem Do Estado Cumprimento A nossa Secretária Maure Em seu nome Mauro Quero cumprimentar Todos os técnicos Da nossa secretaria De meio ambiente Que vieram Que estão aqui E que serão Os verdadeiros Condutores Dessa reunião Daqui a pouco Apresentando A vocês Os aspectos Técnicos Ambientais E tudo aquilo Que formalmente Nós deveremos Fazer Para cumprir Esse importante Passo Deste licenciamento Que se está Plenteando Para a implantação Desse presença Projeto Como esse Vai Intermandar Para o Estado De Mato Grosso Do Poder Público Das Prefeituras Um trabalho E sinergia Para que Muitas Dessas Demandas Das oportunidades Que serão Criadas Possam também Ser capturadas E transformar Isso em desenvolvimento Econômico Mas também Em desenvolvimento Social Vamos ter que melhorar Toda a nossa Rede Toda a nossa Malha Rodoviária Aqui nessa região Vamos ter que nos Preocupar Com moradia Popular Aqui Em toda a região Então são esses Aspectos Que motivam Estar aqui hoje Para compreender Esses desafios Também E fazer a parte Que nos caberá Enquanto governador Enquanto governo Estado Então nós Não podemos olhar Apenas nas oportunidades Que são muitas Mas temos que ver também Os desafios Que nós teremos Que enfrentar E não tenho dúvida Que nós iremos Fazer frente juntos Unindo esforços Câmara Federal Câmara Estadual Nossos prefeitos Os poderes Constituídos Juntos Nós haveremos De construir As soluções Para esses desafios Seguindo Devidamente Todos os vítulos Legais e informais Como assim tem que ser Então eu encerro Meus amigos Reafirmando isso Acredito muito Que esse projeto Conheci Já em outra oportunidade Não tão detalhadamente Como vamos conhecer hoje Mas eu acredito Que ele pode sim Seguir Continuar Seguindo Seus vírus Após essa audiência Verá meticulosas Análises De todos os aspectos Ambientais Sociais Feito pelo nosso Valoroso quadro De profissionais Da Secretaria De Meio Ambiente E na sequência Esperamos que ele possa Cumprir Todas as exigências Cumprir Todas as formalidades Porque o profissionalismo Que eu vi até agora O alto gabarito Das empresas envolvidas No projeto No licenciamento Na elaboração Do estudo Impacto ambiental Nos dá Inicialmente A percepção Que existe aí Muita seriedade Muita responsabilidade Na condução Desse processo E ao final Nós esperamos Que ele possa ter Depois de cumprido Todos os ritmos Do seu licenciamento E daqui a alguns anos Se Deus quiser Voltarmos aqui Na sua efetiva inauguração Parabéns a todos Parabéns a gente Parabéns a gente Parabéns a gente Em relação ao mês da mulher Estamos em março Mas eu cumprimento As nossas autoridades Em nome da primeira dama Estadual Virginia Em nome da primeira dama Municipal Priscila Cumprimento todas as autoridades Em nome delas E cumprimento carinhosamente As senhoras e senhoras Que vieram aqui Para dar transparência E conhecer O projeto ambiental Em nome das três servidoras Que compõem O grupo de trabalho Que analisará Analisará Oia Rima Maria Cristina Sheila E Maria Lúcia São servidoras comprometidas Que estarão o tempo todo Integradas com os senhores E na condução do processo Até o final O nosso objetivo hoje A Secretaria de Estado De Meio Ambiente É transmitir A sociedade De Alto Araguaia Os critérios técnicos Que levaram A apresentação do projeto A Secretaria de Estado De Meio Ambiente É uma oportunidade Ímpar Para que os senhores Possam esclarecer dúvidas Se manifestarem Conhecerem Aprofundarem o conhecimento Sobre os aspectos ambientais Deste importante projeto A audiência pública Além de ser um rito formal Exigido por lei É uma das mais importantes Oportunidades Do órgão ambiental Estar próximo Da população E da sociedade Nós precisamos Primeiro Ter assistido Segundo Acreditando Que o projeto É É diálogo E a ser diferenciado E terceiro Contar com pessoas Assim lá Que possam garantir Essa persistência E essa bondade E esse amor Desenvolvido Para morar Então eu agradeço Inicialmente A minha esposa A meus filhos A minha empresa Está aqui representada A Neuza Lopes Que é Presidente da empresa Júlia Sol E ao conselho E ao conselho Da minha empresa Conselho administrativo Que é o senhor presidente E Continuando mais um pouco Aos preflorestadores A cooperflora Brasil A área floresta Que está aqui representada Por Glauber As entidades Que nos apoiaram Durante todos esses anos Agora ultimamente A Federação da Agricultura Que está aqui representada Por Francisco E o Normando Agradecer a Fiente Por ter nos recebido lá Por ter mostrado E ter entrado no projeto E pedir Aos demais Agradecer ao governador Principalmente Ao prefeito Que nos receberam Para implantar esse projeto E dizer que esse local É único hoje Ele é É um local exclusivo E espetacular Ele foi considerado Por todas as empresas Que estão hoje analisando Os futuros investidores Que vão nos acompanhar De investimento Vai com um investimento Muito fundoso Nós estamos com vários Estudando A possibilidade De vários Ingressos De operadores Dessa Dessa natureza Que é ser de nós E E pessoas que acreditaram Junto comigo Nesse projeto Gostaria de salientar A gente Zé Marcos De Andrade Mora aqui Cidadão aqui Nosso amigo Amigo Zé Marcos Que foi O companheiro Desde a primeira hora Aqui E se tornou Meu sócio Agradecer A senhora Com baseado Com baseado no Estopatismo Que foi ocorrendo Desde o início Dos plantios E as Serão criados Na área ambiental E isso E o que é E o que é E o que é Especificamente Na área ambiental Existem geralmente o rematamento de uma janaria, de meio ambiente, de duas empresas. E essas pessoas têm um papel muito mais definido. Rectas, processos, é um problema de processos. Mas o meio ambiente é fruto todo dia em todas as operações. Bom, na fábrica você tem um pessoal do meio ambiente que faz o controle do tamanho do fluente, faz o monitoramento, faz o monitoramento na parte de emissão atmosférica, enfim, na parte de recípro. Então deve gerar entre técnicos e engenheiros, principalmente uma gente pessoal na fábrica, para cuidar da parte mental.